A Conrad realmente é uma prova incrível, porque ao longo da prova, como você mesmo falou, tem gente na rua o tempo inteiro, são 89 quilômetros, são mais de 20 mil pessoas correndo 89 quilômetros, é gente de tudo quanto é jeito mesmo, tu fala o que que tu tá fazendo aqui, meu irmão, tô correndo aqui que nem você, meu brother, era um monte de gente me passando, se você acha que você é o corredorzão, tu chega lá, tu é só mais um, cara, você é só mais um na Conrad, então traz aquela questão da humildade, porque a corrida, aquela estrada te dá uma dobrada, tu vai se sentir mal, tu vai se sentir bem, você vira o super-homem, daqui a pouco você não é nada, você acha que acabou, não aguento mais, e assim você continua e vem alguém te dar um tapinha nas costas, te dar uma força, então é uma dose cavalar de humildade, eu acho que aquela corrida dá, de espírito colaborativo, que porra, faz um, a galera crescer e faz a corra de ser o que é, vai fazer 100 anos ano que vem, né? Porra, cara, são 89 quilômetros, são 87 no ano, porque um ano sobe, porque vai até Piedsburgo, depois Piedsburgo, Durban, que aí é um pouquinho mais distante, só que aí em vez de você subir 1.800 e descer 1.100, você desce 1.100 e sobe 1.800, você vai subir também, é a mesma coisa, sentido contrário ali.